Aqui em Maringá a gente sempre tem problemas relacionados diretamente a Senepar? Eu acho que a Senepar, que em geral, quando a gente observa de fato algumas situações que ocorrem em outros locais do Brasil, ela tem um serviço relativamente de qualidade. O grande problema apontado pela população com a Senepar é o preço da tarifa. A forma como ela calcula é fazer com que os municípios que geram lucro paguem pelos municípios deficitários. É não fazer essa diferenciação e acabar fazendo com que a população pague uma tarifa muitas vezes elevada demais. Mais alguém? A Senepar recebe muito bem dos maringaenses, eu vejo isso na fatura de água mensal. Recebe muito bem para prestar um bom serviço. É uma pena que Maringá seja sem contrato, sem legalidade. Já podemos afirmar que Maringá tem a água gourmet também. Gilmar Ferreira, alguma coisinha? Que é uma grande empresa, é, que precisa ter cuidado em questão de como cobra do contribuinte, sim, isso é uma realidade. Edivaldo, algum pitaquinho? Não, é que a verdade do dia a dia, o consumidor de Maringá com certeza não daria esse prêmio. Esse prêmio é dado lá por um jornal, sei lá em que circunstância é dado esse prêmio, qual o critério utilizado para conceder esse prêmio. Mas nós pagamos a água mais cara do Brasil, eu acho. Acho que isso tinha que ser mostrado. Essa divulgação não é gratuita. Parece para subir, as ações na bolsa. Essa divulgação não é gratuita. Ela serve apenas para inglês ver. E francês também. Os acionistas lucrarem bastante. Imagina se fosse privado, né? Lembrou bem o Celestino, para os acionistas lucrarem, né? A hora que passar tudo privado, como é que será que não fica, né? A hora que passar tudo privado, como é que será que não fica, né? E aí